Música É isso ai meu filho, é o campeonato municipal de Gado Bravo chegando na sua reta decisiva E já nesse domingão dia 8 de maio de 2022, a partir das 13 horas Você curtirá aqui no canal Não Fique para 2 grandes jogos 4 grandes equipes em busca de uma vaga na grande semifinal De um lado você vai curtir o grande time do Inter Bravo Enfrentando a forte equipe do Criciúma E terminou, você pensa que acabou? Acabou na derrotada dupla Você ainda vai ficar com o jogaço entre a grande equipe do Central Contra a Ultimaço do América do Caracózinho Com certeza ai não faltará lanços bonitos, jogada sensacional e muitos gols Se você puder ir até o estado municipal, dar uma carreirinha e vai até lá Se você não pode, tem problema não O canal Não Fique Parado, levará até você todas as imagens em tempo real Com certeza ai será muito show hein Vamos embora, valeu pessoal, aquele abraço